Primeiro, a verdade do olhar. Depois, a verdade das palavras. As histórias, as inquietudes, as confissões. Momentos que surpreendem, fazem rir e até chorar. É o lado privado das personalidades mais relevantes da sociedade portuguesa. Entrevistas únicas e exclusivas. Alta definição. A verdade do olhar. O novo livro de Daniel Oliveira. Um exemplo de humanidade. Clube do Livro Seque. Em cada livro, uma lição de vida. Clube do Livro Seque.